Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. É de fato um prazer estar com vocês nesta manhã. Louva a Deus pela FTSA e por onde eu passo tenho encontrado alunos e ex-alunos que têm sido realmente abençoados por Deus, encorajados também na fé, na caminhada cristã, na caminhada ministerial e também recebido boa teologia, boas ferramentas. Louva a Deus por isso. Estou também muito alegre por me reencontrar com o meu irmão Jadeon, bem mais velho do que eu, não precisa nem falar, outra geração praticamente. Nos amamos muito. Mas realmente louva a Deus por sua vida, pela maneira como ele está aqui envolvido com a FTSA e sendo usado por Deus aí na vida de tantas pessoas. Nesta manhã me foi dado esse tema de nós pensarmos juntos sobre o ministério da igreja, a ação do ministro, daquele que é chamado pelo Senhor Jesus no contexto do mundo da atualidade. E eu gostaria de pensar com vocês a partir do contexto para as ações ministeriais. Ou seja, pensarmos que mundo é este no qual nós vivemos, repassar e relembrar assuntos e posicionamentos que vocês bem conhecem e destacar algumas particularidades sobre a função da igreja, do ministro e do missionário. Curiosamente, Leslie Newbigin, na década de 70, ele tratou deste mesmo assunto em um seminário e depois em um simpósio. E naquela época, na década de 70, o Newbigin, ele estava apontando para algumas ramificações e influências socioculturais e sociofilosóficas sobre a sociedade daquela época. E ele apontava que estas tendências iriam se enraizar no mundo ocidentalizado e urbanizado. Parece que ele até indica que dentre ou em 30 ou 40 anos, estas tendências socioculturais e sociofilosóficas chegariam em sua amplitude. Eu fico a pensar se nós não estamos justamente vivendo nesta época, desta amplitude de tais tendências. Os irmãos bem conhecem, Newbigin, ele particularizou, ele apontou, ele destacou especialmente os efeitos da pós-modernidade, da sociedade líquida, com a ênfase no existencialismo. Ele mencionou, especialmente, de maneira mais profunda, o pluralismo social e religioso e ele enfatizou o assunto do relativismo. E em alguns dos seus escritos, o Newbigin, ele enfatizou que este relativismo talvez fosse o elemento que geraria maior impacto na maneira da igreja evangelizar. Porque no momento em que a sociedade relativiza um conceito, e o conceito que ele destaca é este, é o reconhecimento da autoridade bíblica. Ele disse, no momento em que a sociedade mundial, ocidentalizada, cristã ou pós-cristã, ela relativiza o reconhecimento da autoridade das escrituras, isso fará com que a igreja precise mudar a maneira de evangelizar, de apresentar o evangelho do Senhor Jesus. Não sei quantos aqui acompanharam, mas a cada ano o dicionário Oxford, ele lança uma palavra que é reconhecida como a palavra do ano. Para aquele grupo de linguistas, antropólogos, cientistas sociais e outros, essa palavra resume o humor ou o perfil da sociedade mundial ao longo daquele ano. E a palavra escolhida pelo dicionário Oxford no ano passado foi a palavra pós-verdade. E a crescida desta indicação no mundo de hoje, não há mais verdades, apenas posicionamentos. Isso me remete ou nos remete a pensar e repensar o que Newbigin estava já falando na década de 70. Aparentemente nós vivemos nesta plenitude do relativismo, do pluralismo social e religioso, e desta ênfase de que não há uma verdade absoluta dogmática. Alguns antropólogos franceses da linha mais purista estão até mesmo levantando uma teoria antropológica de que nós estamos entrando na era plena do pós-dogmático. Ou seja, tudo que é dogmático é questionável e é tido como simplista, especialmente o evangelho do Senhor Jesus. Com isso em mente, me vem realmente ao coração partilhar com os irmãos, a respeito desta necessidade que nós temos com a igreja do Senhor Jesus, de resgatar a teologia bíblica, especialmente paulina, sobre o evangelho. Não apenas como transmitir o evangelho, como comunicar e influenciar a sociedade com o evangelho, mas o que é o evangelho, a identidade da igreja no evangelho do Senhor Jesus. Parece-me que nós não temos mais um contexto mundial, cristão e pós-cristão, para a evangelização a partir da narrativa bíblica, como fazia Paulo aos judeus, que criam e abraçavam a autoridade das escrituras do Antigo Testamento. Parece-me que nós entramos nesta época em que nós precisamos evangelizar, não apenas com a narrativa bíblica, expondo o que diz a Bíblia, mas a partir da apologética bíblica, expondo o que diz a Bíblia, mas confrontando a realidade do homem com a realidade de Deus. Parece que esta era a metodologia evangelizadora de Paulo aos gentios, que não abraçavam, não respeitavam, não aceitavam a autoridade do Antigo Testamento. Eu creio que esta é uma vertente de um contexto não apenas mundial, global, urbanizado, ocidentalizado, pós-cristão, relativista, mas plenamente também brasileiro. Eu me lembro, nós éramos crianças, nossos pais entravam em casas de vizinhos católicos, e a primeira coisa que meu pai fazia era pedir ou perguntar se eles tinham uma Bíblia católica em casa. Certamente eles tinham um exemplar da Bíblia, e ele lia na Bíblia católica alguns textos, e ele então evangelizava a partir daqueles textos. Mas isto era possível, aceitável, possuía um gancho, um apelo, porque mesmo aquele católico romano, ele olhava aquela Bíblia, aquele livro, como algo diferenciado, como algo especial, se não inspirado, se não contendo e sendo a verdade de Deus, pelo menos algo espiritualmente diferente dos outros livros. Esta não é a realidade de hoje. Hoje é uma realidade relativista, é pós-cristã, em boa medida, e essa realidade especialmente pós-dogmática, ela rejeita qualquer referência de autoridade espiritual. Por isso, creio que nós precisamos resgatar a evangelização, não apenas a partir da narrativa bíblica, mas da apologética bíblica. E com a centralidade do evangelho. Por isso, eu costumo dizer que o evangelho, ele não é de direita nem de esquerda, o evangelho, ele é de Cristo. O evangelho não veio apenas melhorar a sociedade, veio redimí-la. O evangelho não promove tolerância, como faz a sociologia pós-moderna, mas promove o amor. O evangelho não veio dar glória aos homens, mas dar glória a Deus. O evangelho não veio apenas complementar a sociedade na qual nós vivemos, com este complemento espiritual. O evangelho veio transformá-la e julgá-la. Eu gostaria, portanto, de, no dia de hoje, nesta manhã, pensar com vocês sobre quatro influências da nossa atualidade, com estas influências, são influências socioculturais, em boa medida, e algumas sociofilosóficas, como estas quatro influências, elas possuem ou promovem um impacto na maneira da igreja viver e, especialmente, comunicar o evangelho do Senhor Jesus. Há um ditado da etnia Gonja, é uma etnia no norte de Gana, na África, e, quando nós chegamos em Gana, na África, em 1993, logo depois, tivemos contato com o povo Gonja, e nós ouvimos este provérbio. Eles dizem, os cachorros de ontem não podem ou não conseguem caçar os coelhos de hoje. Os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. E, conversando com alguns Gonja, eles estavam dizendo que aquilo se referia aos tempos que mudam. E, como os tempos mudam, nós precisamos estabelecer um conhecimento, um entendimento, desta mudança e naquilo que impacta a maneira de nós sermos efetivos. No caso dos Gonja, eles estavam falando mais sobre a urbanização norte de Gana, oeste africano. Em nosso caso, eu creio que os tempos mudam e, na maneira que esta mudança se perpetua e enraíza, nós precisamos aprender novas línguas. É o mesmo Evangelho, é a mesma palavra, é a mesma Bíblia, mas é uma maneira nova também de falar, de comunicar uma nova linguagem. Quatro influências que eu gostaria de destacar nesta manhã. A primeira, a globalização. A segunda, a urbanização. A terceira, a nacionalização. E a terceira, a quarta, a fragilização mais pessoal. Eu vou apenas passar um pouco rapidamente, mas eu queria chegar a um ponto final com vocês, para destacar como isto impacta a maneira de nós vermos e comunicarmos o Evangelho em nossa geração e em nossos dias. A globalização, com os efeitos da diáspora, com os efeitos da imigração, da dispersão humana em todo o globo, hoje, dos seis mil povos tidos como não alcançados pelo Evangelho, ou seja, são povos, são grupos socioculturalmente definidos, onde não há uma igreja viva e atuante do Senhor Jesus. Deste seis mil povos não alcançados pelo Evangelho hoje, cerca de cinquenta por cento, três mil povos, podem em nossos dias ser alcançados fora dos seus territórios tradicionais. Rossano e eu, no início do ano passado, nós demos um treinamento de evangelização e plantio de igrejas para irmãos europeus na Alemanha, apenas para a evangelização de refugiados. Parece que o mundo, como disse o Paulo, ele está realmente às nossas portas. O mundo, ele está se dispersando de maneira não muito igualitária, mas especialmente marcado pela urbanização. Isso faz com que esse grande desafio e apelo missionário dos três mil povos, sem o Senhor Jesus, cinquenta por cento destes povos estão onde nós estamos, nas grandes cidades. No Brasil, a maior presença de imigrantes se dá, ou se encontra em São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, que é aqui perto, e Brasília. E nós percebemos que cada vez mais, essa diáspora, ela ganha força e se redobra. Não é apenas isso, mas há também um grande impacto da globalização na maneira da igreja fazer missões. Em 1900, havia apenas 250 planos globais de evangelização. Um plano global de evangelização era um plano de se comunicar o evangelho em mais de uma língua ou em mais de uma cultura. Em 1900, havia 250 planos globais de evangelização. Em 2013, eles já eram mais de 2 mil planos globais de evangelização. Portanto, não apenas o mundo com a diáspora se dispersa, se mistura e se expõe, mas também o movimento eclesiástico e missionário começa agora a ser globalizado ou se globalizar. Em 2013, cerca de 2,5 milhões de cristãos, 1,7 da América do Norte, 2,5 milhões de cristãos serviram em viagens missionárias de curto prazo, seis semanas ou menos. Portanto, não apenas o mundo está globalizado, mas a igreja também, ela tem se dispersado, ela tem se misturado, ela tem viajado, ela tem comunicado. Nós moramos cerca de nove anos em uma aldeia chamada Coni, em uma região isolada no norte de Gana, entre os Concombas. Jedeão esteve lá conosco e conheceu bem ali o povo Concomba. E era uma região, uma aldeia, para se chegar a algo assim de trilhas, sem estradas, savanas. Outro dia, um dos nossos amigos Concombas que moram nessa aldeia, o Laboen, ele fez um contato comigo pelo WhatsApp. Ele disse, me chamam de Unjó, amigo, Unjó, como está você? Eu disse, eu estou bem, mas você tem WhatsApp? Ele disse, quem não tem WhatsApp? E eu falei, onde está você? Está na capital, Acra? Ele disse, não, estou em frente à sua casa, na aldeia. Ele tirou uma foto e me enviou a foto. O mundo está globalizado. Perdeu até a graça agora, que negócio, aquela savana romântica. Agora está ali, então, com uma rede, com sinal, com foto e assim por diante. Estava participando de um encontro apenas de jovens indígenas, cerca de mil jovens indígenas, do Mato Grosso, há cerca de dois anos atrás. E olhando de cima aqueles jovens, eu tive a curiosidade de perguntar, quem tem um celular? Mais de 70% levantou um celular de última geração. Um negócio especial. Nós vivemos em um mundo globalizado e o missionário de antigamente, ele era treinado para aprender uma língua, uma cultura e ensinar o Evangelho em um contexto monocultural. O missionário hoje precisa de um treinamento para aprender não uma cultura, mas se relacionar em um ambiente multilinguístico, multicultural e multirreligioso. porque este é um ambiente de perto e de longe. Deixe-me apenas em um parênteses fazer aqui um alerta. Quando se enfatiza que 50% dos 6 mil povos não alcançados pelo Evangelho hoje, este 50% habita em regiões distantes dos seus territórios tradicionais, ou seja, especialmente nas grandes cidades, ainda é verdade que a outra metade, os outros 3 mil povos não alcançados, eles habitam em seus territórios tradicionais. Eu, por exemplo, ouvi um teólogo americano há um ano atrás enfatizar que todas as culturas da Terra podem ser alcançadas em Nova York. Eu disse, não é assim. Eu conheço pelo menos 50, aliás, 40 etnias indígenas brasileiras que nesta geração jamais se aproximarão de uma cidade. Nesta geração. Jamais se aproximarão de uma cidade. Portanto, se é verdade que a globalização aproximou especialmente os povos menos evangelizados das cidades onde há uma igreja forte e viva do Senhor Jesus, também é verdade que nós ainda precisamos da teologia bíblica de Atos 13 que, como explicava John Knox, da pedrinha lançada bem longe quando aquela igreja envia Paulo e Barnabé para evangelizar os gentios. Ou seja, nós ainda precisamos enviar esse missionário com essa pedrinha lançada bem longe onde a igreja não consegue ir como igreja, como comunidade, como comunhão, um grupo de pessoas crentes no Senhor Jesus. Então, nós temos aqui um mundo globalizado e sendo cada vez mais globalizado, mas temos ainda uma realidade tradicional que se perpetua. O evangelho, portanto, em um mundo globalizado e este é o ponto que eu gostaria de destacar nesta sessão, nesta coluna, em um mundo globalizado o evangelho precisa ser crido, vivido e pregado pela igreja do Senhor Jesus em todas as suas dimensões bíblicas. Parece-me que o evangelho, biblicamente, ele é supracultural porque ele é revelação de Deus para todos os povos da terra. Ele é multicultural porque ele chama pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações para ficarem lavados pelo sangue do Cordeiro aos pés do Senhor Jesus. Não apenas supracultural, multicultural, mas o evangelho é também intercultural porque essas pessoas redimidas que são agora a igreja vivem com um só coração, uma somente, um só espírito em comunhão. Não apenas isso, mas o evangelho é também cultural porque é o próprio Senhor Jesus que se encarnou na nossa história, e no nosso tempo. Não foi em outro planeta, não foi um mito, não foi uma fábula, foi aqui nesta terra, em nosso tempo, em nossa história. Ele é supracultural, multicultural, ele é intercultural, ele é cultural, o evangelho também por natureza é transcultural porque por mandamento bíblico ele precisa pela igreja ser levado de uma cultura para outra cultura, mas o evangelho é também contracultural porque ele alcança o homem em sua cultura, ele não apenas afirma a cultura, mas ele a transforma. Portanto, este evangelho que é supracultural, multicultural, intercultural, ele é cultural, transcultural e contracultural, este evangelho é o próprio Senhor Jesus. E numa teologia bíblica paulina quanto ao evangelho, eu poderia resumir dizendo que o evangelho é Cristo em duas dimensões, quem ele é, a sua identidade e o que ele fez por nós, o seu ministério, o evangelho é Jesus. Portanto, conhecer o evangelho é conhecer Jesus. Viver o evangelho é viver Jesus. Proclamar o evangelho é proclamar Jesus. Negar o evangelho é negar Jesus. Uma outra influência que eu gostaria de pensar com vocês nesta manhã rapidamente é a urbanização. A primeira foi a globalização. A segunda a urbanização. Em 1900 havia cinco megacidades não cristãs no mundo. Hoje elas são 265. Há 265 megacidades não cristãs onde não há uma igreja viva do Senhor Jesus no mundo de hoje. O mundo de hoje ele é um mundo urbanizado em boa medida. Em 1900 duas em cada dez pessoas viviam em áreas urbanas. Em 2010 cinco em cada dez pessoas. Em 2050 serão sete em cada dez pessoas que viverão em áreas urbanas. Nós vemos isto em Manaus. Nós trabalhamos desde 2002 na região amazônica com povos indígenas. fazemos parte de uma equipe hoje chamada Amanagé. São cerca de cinquenta missionários em dezessete etnias indígenas espalhadas pelo Amazonas. E nós moramos eu e o Rossano e nossos filhos moramos em Manaus. E em Manaus hoje há mais de quarenta mil índios de mais de cinquenta etnias diferentes. E pasmem algumas etnias totalmente não evangelizadas. onde não há presença da igreja nem do missionário nem do evangelho em seu território tradicional em sua reserva mas eles estão vindo para Manaus. E esta urbanização parece ser algo que acontece em todo o mundo. Michael Green dizia que e agora eu recorte quanto ao evangelho em um contexto de urbanização especialmente uma urbanização relativista. Michael Green dizia que nos primeiros séculos da era cristã o foco da evangelização era a fé ou seja se falava sobre o Senhor Jesus para que pessoas pudessem crer pudessem ter a sua convicção transformada. O doutor Hazel Grave na década de setenta analisando cem projetos de plantio de igreja na Ásia ele chegou a conclusão que a força naquela época a força missionária geralmente era uma força missionária ocidentalizada ou ocidental trabalhando na Ásia aquela força missionária possuía um foco na mudança na transformação não das convicções da fé mas na transformação do comportamento e foi o doutor Paul Hebert que nos falou que o evangelho ele transforma o homem em três dimensões ele transforma as convicções a maneira da pessoa crer ele transforma o comportamento a maneira da pessoa agir e o evangelho transforma a cosmovisão a maneira da pessoa ver o mundo ao seu redor e Paul Hebert dizia se o evangelho transforma a convicção sem transformar o comportamento nós temos uma fé vazia se o evangelho transforma o comportamento sem transformar convicções nós temos uma igreja nominal mas se o evangelho transforma convicções e comportamento sem transformar cosmovisão nós temos uma igreja sem relevância para o mundo hoje portanto este evangelho do Senhor Jesus ele precisa por natureza bíblica revelada inspirada por ser a encarnação a manifestação de Cristo sua identidade e seu ministério este evangelho precisa ser apresentado pela igreja para o mundo ao mundo na expectativa de transformar a convicção o comportamento e a cosmovisão não sei como pensam os irmãos mas eu creio que o maior desafio em nosso meio é ver o evangelho transformando não a convicção e não o comportamento em alguma medida mas a cosmovisão a maneira como se traduz o evangelho para para o dia a dia globalização primeiro fenômeno destacado e suas implicações algumas implicações para a evangelização a urbanização e em terceiro lugar a nacionalização em 2015 72 dos 100 movimentos cristãos de maior crescimento no mundo já eram liderados por líderes locais nacionais gente da terra 72 dos 100 maiores movimentos de crescimento de igreja espalhado evangelho no mundo em 2015 eram liderados por gente da terra parece que nós estamos vivendo um momento não apenas globalizado e urbanizado mais um momento em que os líderes locais que a força nacional ela se levanta dizendo é o nosso momento é a nossa hora nós não queremos apenas seguir nós queremos ser protagonistas nós não queremos apenas aprender nós queremos participar e também ensinar a Ásia África e América Latina produzem hoje mais de 60% de toda a força missionária global e há nos países em desenvolvimento hoje mais de 4 mil agências missionárias nativas locais mais de 4 mil nós temos aqui no Brasil um bom exemplo que é o COMPLEI é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas começou com um movimento pequeno de 8, 10 pessoas anos atrás hoje é um movimento com milhares de pessoas plenamente liderado pelos indígenas o pastor Henrique Terena é um dos líderes o presidente do COMPLEI em nossos dias o COMPLEI meus irmãos fazem encontros que nós não conseguimos fazer eles fazem 2, 3, 4 encontros ao longo do ano com mil mil e quinhentas duas mil três mil pessoas no meio da mata sem logística nenhuma a gente no nosso contexto para preparar um café da manhã como este alguém teve que trabalhar planejar se esforçar mas o COMPLEI descobriu um negócio diferente basta você mandar um aviso o encontro será tal dia em tal clareira no meio da mata cada um traga um pedaço de peixe e um pouco de farinha resolve meus irmãos e ali eles estão conseguindo no meio e na cosmovisão indígena no contexto indígena multiplicar esse movimento de evangelização eu queria apenas dar esse exemplo para destacar esta realidade nós estamos vivendo em um mundo globalizado e urbanizado mas nós estamos vivendo também um período de nacionalização os líderes locais eles querem participar plenamente da missão a grande demanda missionária do século 21 além da evangelização portanto é o treinamento a educação teológica no meio indígena nós temos ainda mais de 100 etnias sem a presença da igreja do Senhor Jesus mas ao conversar com líderes indígenas qual é a maior necessidade eles irão responder a maior necessidade é um treinamento bíblico teológico profundo e esta é a grande necessidade missionária no final ou no início deste novo século e por algum motivo nós temos ainda a força missionária mundial agindo com aquele espírito pioneiro de 50 anos atrás eu tenho visto missionários indo para missionários brasileiros indo para a cidade em outras partes do mundo cidades onde há 200 boas igrejas e eles irão plantar mais uma boa igreja graças a Deus por isso havendo necessidade mas ali eles estão aprendendo a língua a cultura começa o ministério e trabalham por 10 anos e muitas vezes perguntamos como é feito o trabalho pelo povo local pelos nacionais nas outras igrejas e tais missionários não conhecem não observam e não caminham com nenhum líder local parece que nós estamos ainda vivendo esse momento como se o mundo fosse plenamente um campo missionário pioneiro em que não houvesse nada meus irmãos na cidade de Manaus há mais de duas mil igrejas evangélicas só da Assembleia de Deus são 890 igrejas e muitas destas igrejas presterianas Assembleia de Deus Batistas Nazarenos são igrejas que possuem barcos evangelizando ribeirinhos indígenas no interior nós precisamos aprender com o povo da terra nós precisamos de um espírito mais humilde para chegar observar caminhar aprender e muitas vezes passar e evitar alguns erros que nós teríamos se nós não aprendêssemos com aqueles que já estão ali antes de nós especialmente o povo local eu me lembro que Rossana e eu quando nós estávamos entre os concombas e houve um momento Gedeão estava lá conosco lá em Coni quando nós fizemos o primeiro culto aberto alguns concombas haviam se convertido talvez uns 12 13 e nós resolvemos fazer o primeiro culto aberto ali com eles seria um culto público embaixo de uma árvore no meio da aldeia nós esperávamos que centenas de outros pudessem pela curiosidade nos observar então seria um momento também propício para a evangelização e nós preparamos bem aquele culto mas nós não queríamos cometer grandes erros nós chamamos portanto um pastor ganense experiente chamado Tatali era de uma outra etnia da etnia Bassari e ele cariosamente veio e ele nos supervisionou e orientou um homem de Deus bem experiente da terra e ele disse olha como vocês estão planejando esse culto eu disse olha um momento de louvor depois alguns convertidos irão dar um testemunho da transformação que Cristo fez em suas vidas depois eu vou pregar um pouco a palavra e depois a gente ora uns com os outros ele olhou e disse olha muito bem parece tudo muito bem organizado mas está faltando aqui um momento paradísimos e ofertas eu disse o senhor não entendeu bem nós estamos evangelizando essa aldeia é o primeiro culto público aberto nós não podemos no primeiro culto falar sobre dinheiro e ele olhou para nós e disse esse é o problema de vocês missionários vocês não ensinam aquilo que é bíblico durante anos e depois esperam que nós possamos aprender nós precisamos que vocês tratem desse assunto por ser bíblico desde o início tivemos ali uma pequena uma pequena discussão bem fraterna e depois ele foi bem enfático mas o meu coração não estava convencido como falar sobre dinheiro em um contexto de aldeia em que faltavam muitas coisas e pela primeira vez faríamos um culto público e ali começamos o culto e houve o louvor testemunhos pregação da palavra e antes da oração de terminarmos com as orações aí o pastor Tatal pediu a palavra e disse olha meus irmãos aqui o branco está com vergonha de falar sobre isso mas o negócio é o seguinte a palavra de Deus nos ensina que devemos trazer ao Senhor para suprir a necessidade da igreja já somos uma igreja aqui entre nós inclusive uma viúva aqui uma família onde há que está cuidando de dois órfãos e nós temos necessidades e talvez essa igreja queira evangelizar outras aldeias também e é necessário que nós possamos investir nisso então vamos aqui parar fazer uma pausa no culto cada um vai para casa e traz para o Senhor aquilo que Deus colocar em seu coração e eu pensei acabou a igreja agora o povo não volta mais tamanha foi a nossa surpresa que talvez uns 20 minutos depois começaram a chegar alguns trazendo uma galinha outros trazendo inhames que os concombras plantam inhames deliciosos e ali meus irmãos tivemos um bom tanto de doações e quando tudo começou a chegar o pastor Tatal disse agora precisamos de diáconos você e você tem cara de diácono por favor aqui comecem a organizar e vocês vão fazer assim meus irmãos pela graça de Deus há hoje 48 igrejas plantadas entre os concombras daquela região todas são autossustentáveis autossustentadas autossustentadas os seis pastores que são homens com suas famílias com tempo integral para o ministério são autossustentados pela própria igreja Rossana fundou uma clínica que trata hoje mais de 5 mil pessoas daquela região é a melhor clínica da região é também a única clínica da região mas é a melhor clínica da região e aquela clínica pela graça de Deus é totalmente autossustentada há duas escolas também autossustentadas e eu estou convencido de que tudo começou com a palavra daquele pastor africano experiente dizendo vocês não podem fazer assim é preciso pensar em algo diferente portanto meus irmãos a nacionalização requer um espírito humilde e há duas nações eu falo isso com liberdade porque faço parte de uma delas que é o Brasil há duas nações que pelos países onde nós andamos são percebidas como nações um pouco prepotentes quanto a metodologia de trabalho que querem fazer do seu jeito e pronto a primeira é o Brasil a segunda a Coreia do Sul muitas dificuldades em diversos continentes e campos missionários de missionários sul-coreanos brasileiros que não importa o contexto nós queremos fazer do nosso jeito há uma teoria missiológica aí em andamento em construção de que missionários que vêm de países onde a igreja cresce são missionários com maior dificuldade de contextualização porque eles estão tão encantados com a igreja em seu país que eles querem reproduzir a igreja como ela é em sua terra natal missionários europeus por exemplo não tem dificuldade ou muita dificuldade de contextualização eles não estão tão encantados com a igreja na Europa portanto mais abertos com aquilo que Deus vai fazer daquele jeito naquele lugar globalização urbanização e nacionalização eu gostaria de encerrar gastar os últimos minutos com esta com esta última este último fenômeno que tem mexido com os alicerces da pregação do evangelho no mundo e vou chamá-lo aqui de fragilização mas antes apenas alguns comentários gerais em primeiro lugar eu mencionei os seis mil povos não alcançados são seis mil povos onde não há uma igreja viva enraizada multiplicadora do Senhor Jesus e destes seis mil povos não alcançados vários estão aqui no Brasil são vários segmentos eu gostaria apenas de citá-los caso seja aí de curiosidade para alguns irmãos primeiro segmento menos evangelizado no Brasil é o segmento indígena há mais de cem são cento e três etnias indígenas sem a presença hoje de um missionário quarenta destas cento e três etnias indígenas são abertas para o evangelho mas a realidade é que não há missionários o segundo segmento menos evangelizado no Brasil é o segmento ribeirinho há mais de dez mil comunidades ribeirinhas no norte do Brasil sem a presença de uma igreja evangélica ou sem acesso a uma igreja evangélica nós fizemos pelo projeto fronteiras a pesquisa apenas da presença da igreja entre ribeirinhos e indígenas no estado do Amazonas e somente no estado do Amazonas que praticamente é metade da Amazônia brasileira nós constatamos a presença de mais de seis mil comunidades tradicionais ribeirinhas e indígenas sem acesso a uma igreja evangélica hoje em nossos dias primeiro segmento indígenas segundo segmento menos evangelizado ribeirinho o terceiro quilombola ainda ainda está em pesquisa mas aparentemente cerca de duas mil comunidades quilombolas sem a presença de uma igreja evangélica o quarto segmento ciganos ainda também em pesquisa mas parece ser seguro enfatizar a presença de setecentos mil ciganos da etnia Calon no Brasil sem o acesso direto ao evangelho em sua língua e em sua cultura primeiro segmento indígena ribeirinho quilombola cigano os sertanejos a Juvep e outros terão congresso neste ano para pensar essa necessidade da evangelização do sertão graças a Deus tantas coisas boas aconteceram no sertão e tem acontecido nas últimas décadas graças a Deus por isso as notícias são notícias extremamente encorajadoras mas parece ainda haver no sertão pelo menos seis mil assentamentos não são comunidades são aqueles grupinhos com duas três quatro casinhas pelo menos seis mil assentamentos sem uma igreja evangélica acessível nós temos também um outro segmento dos imigrantes da diáspora no Brasil nós já citamos São Paulo Rio de Janeiro Brasília Foz do Iguaçu muitos outros lugares centros universitários como aqui em Londrina não sei se é uma pesquisa conclusiva a respeito mas eu imagino que haja aqui pessoas em Londrina pessoas que vêm de países onde dificilmente nós poderíamos enviar um missionário mas eles estão entre nós talvez na esquina da nossa casa do nosso mesmo bairro e assim por diante nós temos também os surdos alguns estados no Brasil a menos de um por cento de surdos evangélicos ou seja de surdos que se declaram evangélicos crentes no Senhor Jesus menos de um por cento em alguns estados brasileiros e nas pequenas médias e grandes cidades pelo menos segundo o IBGE de 2012 parece que o maior desafio de evangelização esse desafio se encontra nos dois extremos socioeconômicos não socioculturais mas econômicos nos mais ricos dos ricos e nos mais pobres dos pobres em alguns estados brasileiros segundo o IBGE de 2012 há até três vezes menos evangélicos nos dois extremos socioeconômicos do que nesse segmento socioeconômico de centro de meio os mais ricos dos ricos aqueles que se trancam em seus condomínios de luxo e os mais pobres dos pobres aqueles que estão embaixo dos viadutos e ao longo das das estradas são realidades uma outra realidade que nós precisamos atentar é a realidade de que nós não temos visto em bom número a chegada de missionários de longo prazo para o desafio missionário mundial há um número enorme de gente que quer trabalhar até um ou dois anos mas missionários de longo prazo 10, 15 anos a vida inteira eles têm chegado a conta gotas nos campos missionários e desses seis mil povos não alcançados se três mil estão em cidades e eles aprendem a nossa língua pelo menos três mil estão em seus territórios e nós precisamos aprender a língua daquele povo a cultura daquele povo nos estabelecemos entre aquele povo isto demanda tempo não é trabalho para menos do que quinze anos há mil e oitocentas línguas sem um versículo bíblico traduzido em seu idioma mil oitocentas línguas não é trabalho para dois anos três anos é trabalho via de regra para quinze anos ou a vida inteira esta é uma preocupação que se percebe na igreja do Senhor Jesus eu gostaria apenas de entrar no assunto da fragilização nós vivemos uma geração de pessoas cansadas estressadas esgotadas no limite da vida no limite das suas forças por onde nós olhamos eu estou falando sobre a força de líderes pastores e missionários especialmente brasileiros a globalização a urbanização e a nacionalização foi uma leitura do nosso ambiente como o evangelho deve ser apresentado neste ambiente mas eu gostaria de concluir com uma leitura mais interna nossa jamais vivemos uma geração com pessoas tão deprimidas e esgotadas por onde se olha se vê se percebe gente no limite das forças parece que há duas razões principais para isso a primeira razão é o próprio contexto da vida as demandas cada vez mais altas frenéticas a busca pelos resultados pelo reconhecimento pelo sucesso parece que isso não para é galopante cada vez precisa ter mais tempo mais engajamento mais trabalho menos sono mais energia para ser maior do que aquele que está ao lado parece que esta nossa sociedade possui efeito um efeito galopante em nossos corações que nos levam a esgotamento de corpo de mente de alma e de motivação ministerial a segunda razão não é o contexto que nos impulsiona a nós nos esgotarmos mas são as atitudes do nosso próprio coração o Instituto Franz Schaefer de Desenvolvimento de Liderança Eclesiástica alguns anos atrás fez um levantamento na América do Norte e identificou que 70% dos pastores enfrentam ou já haviam enfrentado algum tipo de esgotamento em suas vidas 70% dos pastores norte-americanos no livro Pastors at Great Risk pastores em grande risco os autores eles destacam que dos pastores que enfrentaram um esgotamento em suas vidas ao retornarem para o ministério pelo menos 50% se percebiam como estando em risco por um longo tempo ou seja se eles não mudassem alguma coisa eles voltariam a adoecer é esta a realidade da nossa vida que nos impulsiona ao adoecimento não sei se os irmãos estão a par mas esta é uma realidade ampla no meio missionário se há uma necessidade hoje no meio missionário é de tratar de missionários adoecidos com a doença da alma quando nós pensamos sobre a fragilização e pensando nesse tema sobre a realidade do mundo e as implicações para o ministério hoje eu gostaria de deixar com os irmãos entendo que nós somos aqui líderes pastores estudantes professores deixar com os irmãos o texto de Paulo Atimóteo o conselho de Paulo Atimóteo em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15 em que ele diz procure apresentar-te a Deus como irmãos aprovado procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade o que Paulo está aqui ensinando a Atimóteo é justamente que a nossa identidade não está naquilo que nós fazemos mas no nosso relacionamento com o próprio Deus Paulo enfatiza procure apresentar-te aprovado procure apresentar-te a Deus aprovado ou seja a ênfase aqui é a quem você deve se apresentar e é Deus quem irá nos aprovar ou reprovar eu tenho a impressão muitas vezes que nós aprovamos ministérios que Deus desaprova e nós reprovamos ministérios que Deus aprova é perante o Senhor que nós iremos ser aprovados ou reprovados mas ele diz procura apresentar-te a Deus ele enfatiza como aprovados a palavra que é aprovado do grego docimon significa na medida na medida certa era uma palavra usada no grego ático e no contexto paulino do império romano e com língua grega daquelas pessoas que no comércio eram pessoas íntegras no comércio era comum alguém comprar uma cabaça de arroz uma medida de arroz e o comerciante ele ludibriar aquele que estava comprando ele talvez entortando inclinando um pouco aquela cabaça para ela parecer cheia mas não estava cheia e as pessoas eram ludibriadas no comércio com esse tipo de medida que era menor do que a medida contratada havia portanto ou porém aqueles comerciantes eram poucos que eram íntegros eram os docmói eram aqueles que eram aprovados eram aqueles comerciantes que pegavam a cabaça e ao encher a cabaça de um grão arroz ou milho etc enchiam até transbordar e depois com uma madeira uma régua eles passavam e nivelavam aquela cabaça e uma cabaça vendida era uma cabaça era uma medida perfeita medida cheia e Paulo inspirado pelo Espírito Santo ele usa essa mesma expressão para nos exortar a nós sermos obreiros que se apresentam a Deus aprovados ou seja na medida certa nem mais nem menos aqueles que não fazem mais do que Deus coloca em nossos ombros aqueles que não fazem menos do que aquilo que Deus requer de cada um de nós quando nós fazemos mais do que Deus nos pede nos vocaciona a fazer geralmente nós somos movidos pelo orgulho porque nós queremos aparecer queremos holofotes queremos ser maiores queremos chegar primeiro queremos nos destacar geralmente fazemos mais do que Deus requer de nós movidos pelo pecado pelo orgulho e se o orgulho é o pecado motivador para fazermos mais o pecado motivador para fazermos menos é o egoísmo é a vontade de ficar na sua zona de conforto de não abrir mão de nada de não negociar nada mesmo se for a direção de Deus nós somos chamados meus irmãos minhas irmãs para nós sermos obreiros aprovados na medida certa eu gostaria encerrando de deixar essa pergunta para o seu para o meu coração nesta manhã qual é a medida certa de Deus na sua vida neste momento no seu ministério neste momento eu encerro com a uma pequena biografia de uma missionária que tem chamado a nossa atenção a Rosana e a minha atenção esses dias a doutora Helen Roosevelt a doutora Helen Roosevelt faleceu missionária faleceu em dezembro passado aos 91 anos de idade ela era afiliada a UEC nós somos missionários presterianos ligados a PMT e a UEC International ela era missionária da UEC e ela serviu ao Senhor no Congo foi para o Congo aos 28 anos de idade no momento em que o país estava enfrentando uma guerra tribal violenta ela ali chegou solteira novinha uma mulher extremamente preparada era era uma médica formada em medicina com doutorado em medicina em Cambridge extremamente preparada foi para o interior do Congo ali trabalhou fundou uma escola de missionárias enfermeiras africanas espalhou as missionárias enfermeiras por todo o país percebeu a necessidade de se construir um hospital e construiu um hospital com 100 leitos em um local sem hospitais e durante aquele tempo vários missionários foram mortos sequestrados cristãos foram perseguidos e a doutora Helen ela foi também sequestrada e levada para o cativeiro e ela escreve algumas coisas do cativeiro que eu gostaria de rapidamente ler para os irmãos no período do cativeiro ela disse em seu diário eles me puxavam pelos pés baixaram a minha cabeça chutavam-me na boca quebraram os meus dentes me humilharam insultaram agrediram dia a dia outro dia ela escreve em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente senti que Deus havia me abandonado semanas depois ainda no cativeiro ela escreve logo depois senti uma impressionante presença de Deus que me dizia estes não são seus sofrimentos Helen são os meus e o Senhor me encontrou com braços abertos indizível amor seu conforto foi total e entendi que seu amor me era suficiente depois de um bom tempo ela foi liberta do cativeiro levada de volta para a Inglaterra passou quase um ano em tratamento ossos quebrados do seu corpo foram restaurados traumas emocionais profundos foram tratados depois de um ano de tratamento ela se apresenta novamente a missão dizendo eu quero voltar para o Congo a missão tenta dissuadi-la ela não recebe uma palavra não como possibilidade ela volta para o Congo e retorna para o mesmo lugar ela percebe que haviam destruído aquele hospital que ela havia construído com 100 leitos ela não pensa duas vezes ela reconstrói aquele hospital e agora faz um hospital com 250 leitos e ainda constrói uma maternidade e um leprosário a mulher espalhou o evangelho por aquele país já na sua terceira idade ela volta para a Inglaterra e ela escreve alguns artigos e em um dos seus artigos ela diz o seguinte e com isso eu encerro ela escreve a missionários a ministros ela diz o problema é quando nós não queremos só Jesus nós queremos Jesus e mais alguma coisa nós queremos Jesus e a popularidade nós queremos Jesus e o sucesso queremos Jesus e os aplausos Jesus e o reconhecimento nós queremos Jesus mas também sermos os primeiros e os melhores nós precisamos querer só Jesus vamos orar com a sua cabeça vamos ter um momento de oração Senhor Deus nós te louvamos nesta manhã o café da manhã gostoso entre amigos e irmãos a dependência do Senhor em nossas vidas para todas as coisas nós dependemos do Senhor para crer para caminhar para sermos fiéis dependemos do Senhor para fazer o que o Senhor nos confiou há aqui estudantes seminaristas aqui líderes pastores missionários irmãos e irmãs do Senhor Jesus de diversas igrejas ó Deus nós pedimos que o Senhor possa continuar abrindo os nossos olhos para vermos entendemos o mundo no qual nós vivemos a linguagem deste mundo a cultura deste mundo para de maneira fiel e bíblica proclamarmos o Evangelho transformador que é o Senhor Jesus mas nós pedimos também Senhor Deus que de maneira mais pessoal pensando na fragilização da nossa própria vida pedimos que o Senhor possa nos ajudar a sermos obreiros aprovados na medida certa nem mais nem menos sabemos que a medida certa pode ser uma medida sacrificial e Senhor Deus se nós nos exaurirmos se nós nos esgotarmos por estarmos fazendo a tua vontade que assim seja Senhor mas nós não queremos nos esgotar nos exaurir apenas Senhor Deus pelas motivações carnais do nosso próprio coração livra-nos de fazermos mais do que o Senhor nos confia livra-nos de fazermos menos do que o Senhor nos confia cuida do nosso coração da nossa vida com o Senhor para que nós possamos querer muitas coisas mas sobretudo desejarmos o Senhor Jesus é nossa oração sincera nesta manhã em nome do Senhor Jesus amém amém